Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no dia 47, estamos começando o livro de Deuteronômio. Como esse vídeo vai ser um pouquinho longo, então vou dividir em duas partes. Na primeira eu vou fazer um resumão do livro e na segunda eu leio os capítulos, que vai ser o capítulo 1, 2 e 3. Bom, o livro de Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, que compõe o Peutenteuco, cuja autoria é atribuída a Moisés e recebe este nome por significar repetir a lei ou segunda lei. Outra pessoa, possivelmente Josué, talvez tenha escrito o último capítulo. Ele foi escrito por volta de 1410 a.C., uma nova geração de israelitas, que não havia experimentado todos os milagres dos 40 anos anteriores e que estava prestes a entrar na nova terra com muitos perigos e tentações. Então, o livro de Deuteronômio foi dado para lembrá-los da lei de Deus e do seu poder ao longo de 34 capítulos. Moisés relembra como Deus os tirou da escravidão do Egito e como os guiou até ali, além de reforçar a importância de seguir os dez mandamentos. Moisés alerta o povo sobre amar a Deus sobre todas as coisas, para que se cumpra a parte da aliança que Deus havia feito com eles. E também chama a atenção do povo para outras leis e ordens que devem governar a vida dos israelitas. Você sabia que muitos temas do Novo Testamento estão presentes no livro de Deuteronômio? É, a principal deles é a necessidade de manter perfeitamente a lei mosaica e a dificuldade de fazê-lo. Os sacrifícios infindáveis, necessários para a expiação dos pecados do povo, os quais continuamente transgrediam a lei, encontrariam o seu cumprimento final de uma vez por todas o sacrifício de Cristo. O livro de Deuteronômio também ressalta a importância da palavra de Deus. Embora não mais estejamos sob a lei do Velho Testamento, ainda temos que nos submeter à vontade de Deus em nossas vidas. Obediência traz bênçãos e pecado tem as suas consequências. Deuteronômio também nos mostra um Deus amoroso, que deseja um relacionamento com os seus filhos. Bom, gente, esse resuminho que eu fiz, ele foi baseado num texto que eu li na internet do site gotcastions.org, tá? Hoje, dia 47, nós vamos ler os capítulos 1, 2 e 3, tá? Enquanto eu faço aquele resuminho, né? Você, por favor, vai clicando em gostei, né? Dá seu like aí, se não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para receber as novas notificações. Bom, eu vou fazer um resumão, né? No capítulo 1, 2 e 3, vou ler o capítulo 1 e o 2 e 3 eu leio em outra parte, em outro vídeo, tá? O capítulo 1, ele relata os discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto, a leste do Rio Jordão. O capítulo 2, Moisés relembra ao povo os muitos lugares por onde eles peregrinaram e as direções específicas de Deus. Em capítulo 3, Moisés continua trazendo à memória do povo tudo quanto o Senhor tem feito até aquele dia. Então vamos ao capítulo 1. São essas as palavras que Moisés falou a todo o povo de Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, de fronte do mar de Suf, entre Parã, Toféu, Labã, Azeroth e Dizraab. Jornada de 11 dias há desde Oreb, pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do undécimo mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhes mandara, a respeito deles, depois que feriu o Seom, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Asterod. Em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo O Senhor, nosso Deus, nos falou em Oreb, dizendo Tempo bastante a vez estado neste monte. Voltai-vos e parti, e de a região montanhosa dos Amorreus, e a todos os seus vizinhos na Arabá, e a região montanhosa, e a Baixada, e ao Negéb, e a costa marítima, a terra dos Cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai, e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus dos vossos pais, vos faça mil vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponham por vossas cabeças. Então me respondestes e dissesseis, é bom cumprir a palavra que tem falado. Tomei, pois, as cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os seus cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de cem, chefes de cinquenta, chefes de dez e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos, julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ou vireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havias de fazer. Então, partimos de Oreb, e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos Amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cábes Barnea. Então, eu vos disse, tendo chegado à região montanhosa dos Amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá, eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Então, todos vós vos chegastes a mim e dissessem, Mandemos homem adiante de nós para que nos espiem a terra, e nos digam por que caminhos devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós doze homens, de cada tribo um homem. E foram-se, e subiram à região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e nos trouxeram. E nos informaram, dizendo, é a terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes, Tenho o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, Maior é mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. Também vimos ali os filhos dos anaquins. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante dos nossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso cresces no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vós procurar o lugar onde deverias acampar, de noite no fogo, para vós mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor, as vossas palavras indignou-se e jurou, dizendo, certamente, nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e partir para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Então respondestes e me dissestes, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo que nos ordenou o Senhor, nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes semerários em subindo a região montanhosa. Disse meu Senhor, diz-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes. Antes fosses rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subisses às montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa, vos saíram ao encontro, e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram, desde Seir até Orna. Tornastes-vos, pois e chorastes perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Gente, eu vou encerrar por agora. Daqui a pouquinho eu leio a segunda parte, tá? Fiquem com Deus, nos encontramos já já. Beijo, beijo. Tchau, tchau.